Meu coração, meu coração, dentro dessa cela abre as pernas da sua paixão Meu coração, meu coração, dentro dessa cela abre as pernas da sua paixão Meu coração, meu coração, dentro dessa cela abre as pernas da sua paixão Meu coração, meu coração, dentro dessa cela abre as pernas da sua paixão Não estás comigo e não estás consigo Não estás comigo e não estás consigo Fechou-se em nós Fechou-se em nós Fechou-se em nós Fechou-se em nós A cada dia que eu passo com você Eu quero esfolar a pele pra ter o sol A cada dia que eu passo com você Eu quero esfolar minha pele pra te dar o sol Eu quero esfolar minha pele Eu quero esfolar minha pele Deixa eu apagar a luz desse mês Deixa eu apagar a luz desse mês Eu quero esfolar minha pele 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 São as nossas empresas 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 São as suas empresas São as nossas empresas São as nossas empresas Se inscreva no canal 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 E aí E as pessoas Se inscreva no canal E aí Caso E aí 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 Se inscreva. 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 E não pensas em mim. E não lembras de mim. Se inscreva. 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 por tudo. Obrigado.